Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, tá? Se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo. Primeiramente, vou mostrar pra vocês minha roupa de guerra. Vou passar massa corrida na parede ali, comprar os material certinho. Vamos ver o que vai sair, né meu? Vou arrumar lá, vou mostrar pra vocês. Vou fazendo esse trampo. Por enquanto, não tô treinando ainda, né? Pra quem não sabe, eu levei meus pais pra Minas, meu pai e minha mãe pra Minas. E só tá eu em casa, né? E meus irmãos. E a gente tá se virando, né? Fazendo as coisas, tudo pra gente comer, enfim. Mas aí que tá. Quem disse que a gente domina a cozinha? Quem sempre ficou nessa resposta era a minha mãe, né? Então hoje a gente tem que se virar. E a gente tá dando um jeito, né? Apesar que ontem eu pedi pizza. Hoje eu tava afim de comer uma tapioca que eu vim comprando. Tapioca eu sei fazer, mas por conta da correria eu já comprei uma tapioca. Só que aí a partir de semana que vem eu quero me organizar pra mim, tá fazendo minha dieta completa, entendeu? Pra não tá precisando comprar refeição por fora. Pra mim não precisar tá gastando dinheiro com comida. E o problema não é nem o dinheiro que eu tô gastando, né? É que não são comidas saudáveis, né? E quando eu voltar a treinar eu quero focar legal. Pra mim tá conseguindo, né? Colocar um shape da hora de novo. Faz um tempinho aí que eu não me dedico na academia como antes. Até por conta da correria mesmo. Mas a gente vai voltar aí com tudo se Deus quiser. E esse ano promete. Então é isso aí. Vou lá no depósito. Comprar os materiais que precisam. E bora trampar, né? Já dei aula hoje. Acordei 4h45 da manhã. E é isso. Vamos pra cima. Galera, já fui lá no depósito. Acabei de chegar aqui na casa. Aqui tá a massa corrida. E aqui eu vou usar pra... Deixa eu ver. Pra quem não sabe... Aqui dentro que vem a massa corrida. Pô, Walter. Você tá mostrando a nossa corrida. É óbvio que ela vem aqui dentro. Não, mas você não sabe. Eu pelo menos achava que era um pó. Tinha que misturar com água. Fiquei sabendo que já vinha pronta. Achei até melhor, né? Mas então... Vou ter que passar aqui nessa parede. Nessa parede. Que ela tá, tá vendo? Esburacada. Passar nela toda. Certo? Tem uns pedaços ali no teto. Nesses buraquinhos aqui, ó. De furadeira, tá vendo? E é isso. E é isso. Bora trampar. Aqui a gente faz de tudo um pouco. A gente é personal trainer. A gente é pedreiro. A gente é pintor. Aí eu vou passar aqui. No final. Quando tiver tudo, né? É... Com massa corrida. Bonitinho, né? Lisinho. Depois que eu jogar uma tinta branca. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Beleza? 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 Ain't no love Like a real love But it goes so fast All tied up Like a captive I want you Used to pay to my love life Sending no rainbows Playing me cool I don't feel this in ages And I'm no patient So won't you please Staying up and longer You're making me stronger Making me stronger Staying up and longer You're making me stronger Making me stronger You're making me stronger É isso aí galera, finalizei aqui, já passei massa corrida em tudo, no teto, certo, aqui nas laterais, tudo redondinho, aqui tinha muito buraco, sabe, buchinha, furadeira, né, não sei o que a pessoa colocou aqui, e eu cobri também, entendeu? Agora, só vou esperar secar, né, deixar um dia aqui secando pelo menos, aí é lixar, jogar tinta branca, e tá zero, é isso aí, é, joguei já massa corrida, certo, já secou bonitinho, o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma lixada na parede, certo, a tinta já tá aqui também, vou jogar um brancão, deixar tudo branco, o teto também, certo, deixar bonitão, e é isso aí, depois eu volto aí pra mostrar pra vocês como que ficou, certo, e acompanha aí, vai pegando umas dicas aí, né, esse canal aqui é diversificado, né, tem treino, tem dieta, né, às vezes a gente paga de pintor também, então aqui no canal você vai ver tudo, né, então se você não é inscrito, você tá perdendo, né, é, um conteúdo incrível, né, empolgante, tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal, que pode ajudar você aí no seu dia a dia, então se inscreve no canal, tá, não esqueça de curtir o vídeo também, tamo junto, bora trampar, aqui ó, que eu tenho que ir pro médico mais tarde, né, fui atacado por uma legião de cachorro, que não conseguiu me morder aqui, ó, e vai saber se o cachorro não tem uma doença, vou dar pra operar nada, vou tomar logo um jeito, só pra ficar tranquilo, sem preocupação, mas é isso, primeiro eu vou pintar aqui, aproveitar que tá, tá de dianda, e vambora, né, fui? Então é isso aí galera, já terminei de lixar tudo já, certo, ó, já até escureceu, ó, escureceu, mas tamo aí, como tava falando, eu não terminei já de lixar tudo, meu, tô cansado, tá doendo, foda, meu, foda mesmo, tô com essa tinta branca, já joguei aqui, certo, agora vou pintar as paredes, provavelmente, eu tenho que vir aqui amanhã, pra dar a segunda mão, que eu tô percebendo que uma mão só tá, tipo, bem fraca, ó, tem umas marcas ainda, então amanhã eu vou vir aqui, vou terminar de jogar a tinta, né, da segunda mão, aí já tá pronto, é bom que eu mostro pra vocês de dia, pra vocês verem direitinho como que ficou, mas tô bem contente, deu, porra, uma puta diferença, tava bem cansadinha as paredes, mas é isso aí, vamos pra cima, que ainda tem muita coisa aí que dá pra fazer. E aí E aí E aí Então é isso galera, por hoje é só, né, terminei de pintar a parede, amanhã eu vou voltar aqui, pela manhã, Da segunda mão, né, bem cedinho, depois vou voltar, né, à tarde pra noite, da terceira mão, pra ficar bem branquinho, ficar legal, e é isso aí, vou deixar a janela aberta, né, e a porta pra ter bastante ventilação, e é isso aí, amanhã a gente tá de volta, e eu mostro pra vocês como é. Galera, então é isso aí, finalizei, olha só como ficou, a tinta tá fresca ainda mais, já deu uma puta diferença, hein, Com vista do que tava, pintei ali também, tá recente, certo? Mas é isso aí galera, tamo junto, valeu todo mundo que fortalece o canal, que se inscreve, tá? Não esqueça de deixar seu like aqui, que ajuda muito no crescimento do canal, tamo junto, e até a próxima, falou!